Vamos ver então gente, aqui olha, temos mais uma vez o nosso programa pra cantar Estão vendo que gracinha? Terra Encantada! Tidjo, Vivi e Carol Grupo Terra Encantada Vamos todos conhecer a terra engraçada Vamos juntos caminhar, todos na mesma estrada Vamos dar as mãos, juntar os nossos sonhos e seguir Essa canção, o coração, a voz que nos guia nessa direção Vamos todos juntos ver a terra engraçada O melhor lugar do mundo pra gente viver A felicidade espera a nossa chegada Sorria, tudo isso é feito com carinho só para você Caminhando pelo arco e voando dentro de um balão Vamos dar a volta do planeta, da imaginação Um lugar tão cheio de magia Com estrelas soltas pelo chão Acredite nessa fantasia No seu coração É um mundo novo feito pra você Um sorriso aberto e cheio de emoção A felicidade resumir A felicidade resumente ter Alegria no seu coração Todo dia Todo dia o mundo novo vai te abrir E o nosso sonho vai se colorir Há tantos olhos que você vai descobrir Sua terra encantada é aqui É um, 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 é um Caminhando pelo arco-íris Vou voando dentro de um balão Vamos dar a volta no planeta da imaginação Um lugar tão cheio de magia Com estrelas soltas pelo chão Acredite nessa fantasia no seu coração É um mundo novo feito pra você Um sorriso aberto e cheio de emoção A felicidade é somente ter Alegria no seu coração Todo dia o mundo novo vai te abrir E o nosso sonho vai te colore Abra os olhos que você vai descobrir Sua terra encantada é aqui E o, e o, terra encantada E o, e o, terra encantada E o, e o, terra encantada La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Vivi, Didio e Carol. Está melhor da garganta, cara? Está? Estou. E como está a Terra Encantada? Está linda? Está? A Terra Encantada? Eles estão construindo novos brinquedos. Está ficando super maneiro. Vocês estão indo lá, né? A Andy está me falando que vocês botam um capacetinho e ficam lá passeando, né? É maneiro mesmo? Super legal. E é legal vocês representarem a Terra Encantada, quer dizer, vocês são o símbolo da Terra Encantada. Vocês vão viajar também cantando as músicas, levando esse projeto através de vocês, da imagem de vocês. Vocês representam as crianças brasileiras, as vozes das crianças brasileiras, o ritmo da criança brasileira. Como é que é para vocês? Vocês já pararam para pensar? Já caiu a ficha já de vocês? Olha, Xuxa, para a gente foi uma honra, né? A gente saber que a gente vai levar o nome do parque pelo Brasil, né? Não só pelo Brasil, né, Didio? A equipe toda está trabalhando, está super bem feito e todo mundo está fazendo tudo com a maior vontade. Legal. Uma responsabilidade muito grande, mas é muito bom. Ela tem um sorriso incrível, né, Vivi, né? E você ainda está me devendo aquela cantoria, hein? Tá. Um dia desses aí, hein? Eu te pego aqui, tá, Carol? Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. Eu estou sabendo que o povo não quer que tu cante em inglês, principalmente música que diz que não, que não tem. Mas tem que mostrar a tua voz. Um dia eu ainda te pego. Deixa comigo que eu vou mostrar aí para o povo como é que ela canta. Maravilhosamente bem. E nada de frescura. Se você é brasileira mesmo, e canta as coisas lá de fora também. Não é não? É. Tá, certo. Um dia desses. Obrigada, Carol. Obrigada, Didi. Obrigada, Vivi. Volta em sempre, tá? Tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti